De Laonde Florianópolis, experimentei o novo menu alacarte no almoço, bufê variado, cervejinha gelada e um delicioso espumante. Almoce comigo em mais esse vídeo aqui no Tripsi Flix. Seja bem vindo ao Tripsi Flix para mais uma visita à Sala VIP. Estamos em Florianópolis, aeroporto Ericilibus e vamos visitar o The Lounge. Vamos às informações para o acesso. The Lounge Florianópolis. Funciona todos os dias das 4 às 21 horas. Está em frente ao portão 6, no piso superior. Tempo de permanência de até 8 horas. E o acesso através das parcerias Priority Pass ou Loud Key. Apresente o QR Code gerado no aplicativo e o bilhete do seu voo ao atendente. Olá, tudo bom? Eu vou. Um pouco de movimento. Tudo bom. Está aqui na nossa salinha. Bom, The Lounge. Nós estamos aqui na sala de conferências. Um lugar mais privativo, que tem uma bancada. Então, eu prefiro ficar por aqui. Eles trocaram aqui os adesivos, o QR Code. E está na hora do almoço, né? Então, vamos lá pedir o nosso almoço. Vamos acessar aqui o QR Code. E aqui nós temos o menu do almoço. Vamos ver o que a gente tem de almoço. Panqueca de espinafre com frango. Arroz oriental. Calabresa em cubos. Vamos aqui. Uma panqueca. Arroz oriental? Não. Uma calabresa em cubos. E o prato de frio, né? Que eu sempre peço. Suco de laranja. Só que esse suco de laranja é o industrializado. Então, eu vou emitir a minha ordem. Aqui aparece todo o meu pedido. Pronto. Agora é só esperar. Vamos ver, então, o que nós temos no buffet. Enquanto a gente espera o almoço. A nossa máquina de café, né? As opções. Salada. Leite expresso. Tem as torradas aqui do café. Bolo de chocolate. Cobertura. Aqui, sanduíche. Melão. Ah, tem uma salada de tomates. Não é? Sagu? Muito bom. Primeira vez que eu vejo Sagu. Caldo de abóbora. E... Pão de 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 pão. Queijo. E bolinha de queijo. Embaixo o refrigerante. E sucrilhos. Aqui na outra bancada, a gente tinha frutas, né? Mas agora não tem. E sobraram aqui, ó. Granolas e sucrilhos. Aqui eram as frutas. E as cervejas. Nós temos então, a Estela. E a Bess. Vamos pegar uma Bess. E mais um copo. Saladinho de tomates. Guadagnacos. Vamos, molho para salada. Vinagre de bantino. E azeite. Bom, vamos temperar nossa salada com vinagre E azeite, aqui o azeite, não falo o tipo, mas vamos lá Vamos provar então, peguei tomates, tomatinho, adoro tomate Está bem madurinho Quase passado, mas está bom Agora nós vamos abrir a PEX Saúde Muito bom Bom, chegou então o nosso almoço, são 11h39 E temos então as panquecas de espinafre com frango E o molhinho, a aparência aqui está muito boa, olha só Está bonito, bem montadinho Pedi também aqui, frios, até caiu E calabresa, vamos desfrutar desse almoço Juntos, eu e você, aqui no Trips e Flips Bom, meus caros viajantes, essa é a hora boa, a hora da degustação Essa é uma panqueca então, de espinafre, recheio de frango Ainda tenho um tomatinho, com um monte de tomate Muito bom Vamos lá então, provar Eu sei que você está com fome, morrendo de vontade, então está aqui Está bem recheada Você vai ficar cair tudo aqui Muito boa A massa está bem suave O frango está macio É um frango desteado Ele está macio, bem temperado Não está seco Está excelente, está muito gostoso Recomendo, viu E até que veio em uma posição satisfatória Mas lembrando, né Que depende da sua fome, você pode pedir mais Nosso próximo pedido foi Exatamente aqui, a calabresa Calabresa tipo aperitivo, fritinha Uma bola aqui Unidos venceremos Espera aí Vou colocar um prato aqui embaixo Senão vai fazer lambança Vamos lá, dona calabresa Nossa, ela ficou bem junta aqui Bem unida Hum, cheirinho Calabresa defumada É Meio, mais ou menos, mas Boa Vamos agora A nossa Tábua de frios Onde nós temos Azeitonas Bem macia Queijo que não tem muito, né Só tem um pouquinho de queijo aqui Queijo mussarela E o salame Bom, nós temos mais uma novidade lá do buffet Que é esse escondidinho 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 De carne Bem quentinho A carne podia ser um pouquinho melhor, né Mas Tá bom Conjunto da obra Tá bom Vamos usar gordice É, pensou que tinha esquecido as gordice Não, elas estão aqui Isso daqui é Sagu de vinho E esse Creme de baunilha Cremezinho É Bem 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 mais ou menos Vamos aqui no Sagu É Sagu Não Tá legal Está bem aguado Não gostei Não Espumante É um espumante branco Produzido aqui na serra catarinense Ele tem um aroma Muito gostoso Não sou nenhum experto em bebidas Mas Agrada bastante Delicioso É As bebidas alcoólicas Elas estão disponíveis aqui no The Lounge Mas Sob pedido Então você tem que pedir para o atendente Escolher No caso Você escolhe a sua bebida Tem espumantes brancos Espumantes rosês Tem vários tipos de vinho Whisky Cachaça Então Tem para todos os gostos Aí você pede para o atendente Ele lhe serve E Realmente Não é nem gostoso Bom A visita aqui no The Lounge Como sempre É O atendimento é É muito agradável Eficiente Eles são muito cordiais E O cardápio também Deu uma bela melhorada No começo eu fiquei assim Pô Mas só tem panqueca Com frango Mas a panqueca Com frango Olha Estava gostosa Você viu Gostei bastante Aquela calabresa Fritinha Eu acho que só faltou Um Um toquezinho a mais Ali Mas Estava boa também A Tábua de frios Bem conhecida Só que a quantidade de queijo Caiu bastante Também é queijo Mussarela Não é muito Adequada Com uma Tábua de frios E o salame Só um pouco mais Injoativo O buffet Também tinha os escondidinhos Salgadinhos Então Você tem aqui uma Boa variedade Para que você possa Desfrutar Desses momentos Aqui Que você Tiver aguardando Seu voo E também No seu desembarque É Aqui também Aceita o acesso No desembarque Tá bom Mais uma dica Aí do canal Tenho certeza Que você vai Passar momentos Agradáveis Aqui no The Lounge E se você quer saber Mais sobre salas VIP Consulte a nossa Playlist Nós temos diversas salas VIP Aqui no Brasil E também no exterior Dá uma conferida lá Essa foi a nossa visita Aqui no almoço The Lounge Muito boa experiência E eu espero que você Tenha gostado Do nosso cardápio E também das informações Do vídeo Então já sabe né Deixe o seu like Comente Compartilhe o vídeo E ative as notificações Agradeço A sua audiência E Até breve Tchau